Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, em interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. Vamos, então, ao e-mail dele que diz assim. Boa tarde, André. Moro próximo a Bauru. Bauru? Bom, então, está aqui na minha região, próximo a mim. Tenho quase 50 anos. Você pode me chamar de... Ah, tá. É um nome fictício? Então, beleza. Você pode me chamar de Antônio. Olá, Antônio. Primeiramente, quero parabenizar pelo canal. Ele me faz muito refletir sobre muitas coisas da minha vida. Apesar de quase ter certeza da sua resposta, Quero ter uma confirmação do seu ponto de vista, que para mim pode ser fundamental. Em toda a minha vida, sempre procuro ser verdadeiro. Procuro sempre fazer e ajudar as pessoas e acreditar muito nelas. Por isso, já me falam que sou muito ingênuo. André, eu sempre fui e sou uma pessoa que acredita no amor. Mas hoje estou começando a ter minhas dúvidas. Que o amor só está em meus sonhos, na minha cabeça, principalmente no meu coração. Pois na vida real não é bem assim que acontece. Sou um homem e sei dos meus sentimentos e sei o que eu quero. Tive poucas namoradas e a maioria não tive sorte. Sempre elas terminaram comigo e sempre a mesma história. Que sou um rapaz legal, de mil qualidades, que eu mereço uma outra pessoa, aqueles blá, blá, blá. Aí conheci minha ex-mulher, onde namoramos dois anos e aos meus 35 anos de idade, casamos, tivemos uma filha linda, onde minha ex-mulher veio a falecer por motivo de problemas de saúde. Nossa, que triste. Meu casamento durou 10 anos, mas na verdade foi um relacionamento muito desgastante, onde praticamente em ambas as partes não existia mais amor. Principalmente da minha parte, que sempre me dediquei corpo, alma e coração, mas não foi suficiente. Não que queira ser convencido, mas muitas pessoas testemunharam isso. Depois disso conheci outra pessoa, que foi um dos piores relacionamentos que tive. Ficamos unidos quase um ano, onde ela tinha duas filhas, foi muito desastroso, fui muito lesado, nem vou contar mais detalhes, porque não compensa falar de alguém que me fez tanto mal. Hoje, estou amando sim uma mulher que penso que pode mudar a minha vida. Onde depois de muitos anos, ela foi casada também, teve em sua vida muitas frustrações. Ela me falou tantas coisas lindas do nosso passado, lá atrás, por que não deu certo, por influências de certas pessoas. Essa época éramos muito adolescentes, tá? Então, vocês se conheceram na adolescência, depois cada um passou pelos seus perrengues, agora, com 50 anos de idade, vocês se reencontram, agora começam a falar do passado, na adolescência, papapá. Tá, até aí tudo bem, mas fomos nos conhecendo e foi ficando sério. Ela falou que fui a melhor coisa que aconteceu na vida dela, que sem mim nada tem graça, que só teu eu, só teu eu, enfim, aqui não sei o que ele quis escrever aqui. Bom, vamos grifar isso aqui? Vem cá, canetinha. Caneta da discórdia. Adoro a caneta da discórdia. Vem cá, Ben. Vamos colocar um pingo de discórdia aqui. Melhor coisa que aconteceu na vida dela, que sem mim nada tem graça. Ó, vocês conseguem perceber o exagero? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o exagero. Tudo que é exagerado, uma hora vai fazer mal. Então, olha só, estou pressupondo que ela também tenha 50 anos, porque você disse que tem 50. Então, vamos pressupor que ela tenha 50 anos também. Então, essa mulher viveu 50 anos. Poxa vida, 50 anos, pô, quanta coisa, né? Quanta coisa. Aí, vocês se reencontram, aí vocês vão se conhecendo, Aí ela fala que você foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela. Ah, é um pouco de exagero, né? Hein? Pô, 50 anos, passou tantas coisas, teve aí o nascimento dos filhos, né? Ah, você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Não foi. Então, não porque estou reduzindo o que vocês estão vivendo ou querendo reduzir você. Não é. Pode vir a ser. Mas não, meu Deus, em tão pouco tempo assim. Sem mim, nada tem graça. É muito exagero. E eu não estou falando que a pessoa faça esse exagero de maneira proposital. Ou está fazendo justamente porque, ah, sabe, vou enganar esse aí. Não, a pessoa realmente acredita nisso. Realmente porque, às vezes, a pessoa, ela é exagerada nas emoções, ela se empolga muito facilmente, por isso que vem o exagero. É a hipérbole emocional. A hipérbole emocional. Aí, meu bem, quando a pessoa vai, né? Depois, a mesma intensidade que a água subiu, ela cai. Por isso que eu estou falando, tem que tomar cuidado com isso aqui. A gente não pode ser indelicado, né? A caneta da Discord, a gente não pode usar no nosso dia a dia. A gente tem que usar dentro da gente. Porque se você usar a caneta da Discord no seu dia a dia, a pessoa fala assim, Ai, você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Já pensou você virar para a pessoa e falar assim, com a canetinha da Discord. Fui nada, sabe, de nada inocente. Você vai, né, ofender a pessoa. Então, guarda a caneta da Discord dentro de você. Tenha consciência. A pessoa está exagerando. Mas deixa ela. Então, você não se ilude. É, você não se ilude. Você não entra nessa onda. Porque quando entra nessa onda, a tendência é depois a gente despencar, viu? André, são muitas coisas que rolaram. Nunca ficamos intimamente, fisicamente. Ah, tá. Não transaram. Mas no WhatsApp conversamos tantas coisas, tantas vontades, desejos, tantos sonhos iguais. Mas, de repente, a situação muda. A água caindo. A água caindo. Ela fica distante cada vez mais. Hoje, sinto ela mais distante. Procurei saber os motivos. Ela fala que é muito problema com família. Que eu sei que é muita coisa mesmo. Mas, para quem conversava todos os dias, várias vezes, chegávamos a ficar horas no celular. E mudar assim? Ofereço ajuda. Ela recusa. Já fui direto. Falei do meu sentimento por ela. Ela só diz que é complicado. Que tem medo da família. Do seu ex-marido fazer alguma coisa. E fica por isso mesmo. Acredito que eu atropelei muito as fases. Deveria não ter me exposto tanto na minha vida para ela. Meu coração, meus sentimentos, sonhos, desejos. E sim, deveria me expor no momento e lugar certo. É. Ainda bem que você reconheceu isso, meu querido. É verdade. É que você se deixou levar pela água aqui, né? A água subiu, você foi junto. Ah, então agora eu falo tudo também. Por isso que eu estou dizendo. A gente guarda a caneta da discórdia. A gente sabe que a pessoa está... Então, eu não entro na onda. Não, eu também te amo. A gente vai casar. A gente vai morar junto. E a nossa história vai ser maravilhosa. Eu não consigo ficar um dia sem falar com você. Opa. Deixa a pessoa subir. Eu continuo aqui embaixo. Entendeu? Porque eu fico num nível equilibrado. Quem sabe a pessoa depois, então, equilibra também. Não é porque a pessoa subiu que significa que ela vai embora da nossa vida, viu gente? Então, não pensa isso, hein? Todo mundo que chegou, subiu, veio de maneira exagerada, significa que a pessoa vai... E vai embora da sua vida. Não. Tem gente que sobe, aí vem para o nível normal e permanece ao nosso lado. Por isso, a vantagem da gente ficar aqui, ó. A gente fica acompanhando do chão. A gente percebe. Não significa que a gente também não possa falar. Mas a gente fala com moderação. A gente não entra na onda. Não, eu gosto de estar com você também. Bacana. Que bom que a gente está se conhecendo. André, sei que a vida e situações cheias de possibilidades, como você diz em seus vídeos. São muitas coisas que, se fosse por aqui, ficaria muitas horas, gostaria de conversar com você e explicar melhor a minha história da minha vida. E se você não entendeu alguma coisa, espero que você entre em contato comigo. Seria uma honra conversar com você, explicar melhor, por favor, manter meu número em sigilo. Aí ele coloca o número do WhatsApp dele aqui e fica com Deus abraço. Bom, isso aqui é evidente que eu não posso fazer isso aqui, né, meu querido? Então, bom, primeiro que faz muito tempo que você já me mandou o e-mail. Mas, né, seria injusto com as outras pessoas se eu entrasse em contato, né, pra gente conversar e tal. O que seria injusto? Seria injusto com as pessoas que optam, por exemplo, pela gravação privada, né. Quem opta pela gravação privada, que aí vou estar em contato com a pessoa. Então, a gente não pode ser injusto dessa forma, dessa maneira. Mas, tá aqui, meu querido, tá aqui. Você entendeu o que você fez, né. Você entendeu que você... Talvez você não tenha entendido dessa dinâmica que eu falei, né. Mas, fica evidente que não vai rolar nada. Infelizmente, mas fica evidente que não vai rolar nada. Que ela veio nessa empolgação, papai, agora ela recuou, percebeu que não é isso. Então, e agora a pessoa fica inventando essas desculpas, né. Ah, muitos problemas, muita coisa. Antes ela... Ela tinha os mesmos problemas antes, tanto que você falou... Não, e ela tem mesmo. Então, quer dizer, ela partilhou os problemas com você. Só que antes ela tinha os problemas e falava com você. Agora ela continua com os problemas e não quer falar com você. Então, o problema não são os problemas. O problema é que ela não tá mais afim. Só que a pessoa não consegue assumir isso. Não, não é isso. É que você tem que ver... Não, não quer. Não quer. Também não vale a pena a gente ficar batendo boca com a pessoa. Não, não, não. É porque você não quer mesmo. Entendeu? Deixa. A pessoa não quer falar. Não, porque não sei o quê. Então, deixa ela. Deixa. Segue sua vida. Vambora. Não vale a pena a gente ficar martelando numa coisa que não vai... Não vai dar certo. Não vai... Não adianta a gente ficar batendo na porta que tá fechada. A gente tem que ir atrás da porta que tá aberta. A porta que tá fechada, deixa ela fechada. Não adianta eu ficar ali? A porta é assim. Ela abre por dentro. Então, ou seja, a decisão é da pessoa. A pessoa não tá querendo abrir. Não, não vai dar certo, não sei o quê. Ela sai e faz... Então, a porta tá fechada. Não adianta. Eu querer derrubar a porta? Quando eu quero derrubar a porta, são aquelas pessoas que começam a fazer chantagem, chantagem emocional. Não vai rolar. Por isso que eu falo, porta fechada? Deixa eu embora e vou procurar as portas abertas. As pessoas que abrem as portas pra mim. As pessoas que estão dispostas a estarem comigo. Quem não tá disposto, ok. Não tá. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, seu Facebook. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações. Sobre a gravação privada, que é compartilhada somente com você. Sobre o treinamento emocional, que pode te ajudar bastante. Sobre o meu site, meus livros. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. E aí Tchau